Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Fora de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Sondeiro na praia Entendo, entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Não entendendo nada Então para de palhaçada Para de palhaçada DJ GP, DJ GP da ZL Ela falou pra covela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap É o GP da TL Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, tata, tata Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, tata, tata Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, tata Então vai, vai por cima Então vai, vai por cima Leite na chana Toma leite de pi Leite na chana Toma leite de pi Leite na chana Toma leite de pi Fala pra caramba Quero ver se é babado na cama Fala a boca e me mama Fala a boca e me mama Desce, desce, desce do linguadão Sombe no linguadão Vai, desce do linguadão Sombe no linguadão Vai, desce do linguadão Sombe no linguadão Vai, passa a língua do saco Bater na pulmada Tô entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Tô entendendo nada Então para de palhaçada Para de palhaçada DJ GPCL Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de status no zap É o GP da TL Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Então vai, vai por cima Então vai, vai por cima Leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada Fala pra caralho, quero ver se é babado na cama Fala a boca e me mama Fala a boca e me mama Desce, desce, desce do linguadão Sobe no linguadão Vai, desce do linguadão Sobe no linguadão Vai, desce do linguadão Sobe no linguadão Vai passar língua do saco Bater na bunda do estado, 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 estado no chão Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai DJ GPCL Eu não preciso Obrigado.